Qual o peso da mochila que você vai carregar durante a formação militar em uma escola de formação militar das Forças Armadas? Eu sei que você já teve essa curiosidade, principalmente se você já ouviu histórias aí de militares que falam que em cursos operacionais carregam mochilas pesadas de 30, 40, 50 quilos, fora o equipamento, fora o armamento, e isso é verdade, tá? Em cursos operacionais, eu posso falar pelo curso que eu fiz, o curso de operações na selva, o famoso Guerra na Selva, em alguns momentos do curso a gente carrega muito peso, eu lembro que na onça aérea, por exemplo, que é uma marcha que a gente faz em 30 dias através selva, só a minha mochila estava pesando 32 quilos, fora o equipamento individual, meu fardo aberto, meu cinto suspensório, meu armamento, a própria farda que eu estava utilizando pesa também, principalmente quando está molhada, e o equipamento coletivo, como os armamentos coletivos, a munição, então, por alto, a gente pode dizer que essa marcha aí, o aluno, ele carrega, o aluno do curso de guerra na selva, ele carrega durante esses três dias uns 45, 50 quilos, mas e durante a formação militar, lá na ESA, lá na SpaceX, você também vai carregar tanto peso assim, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. E é lógico que já vale a sua inscrição no canal e o seu like, porque esse conteúdo aqui é bisuradíssimo, afinal, você já vai chegar na sua formação sabendo de muita coisa, aqui no nosso canal você tem muito conteúdo para você que quer se tornar um oficial, um sargento de carreira das Forças Armadas, então se inscreve, destrói o like, e lembro para você também, né, que se você quer se preparar com o Elite 1000, o nosso Carreiras Militares, vou deixar o link aqui abaixo para você, é o lugar certo, onde você vai ter acesso a todos os nossos preparatórios, todos os nossos cursos preparatórios, pelo preço de um só e com dois anos de acesso, tá bom? Então dá uma olhada aqui no Carreiras Militares do Elite 1000, já tivemos aí centenas de alunos aprovados em concursos militares, os principais concursos aí do país, dá uma olhada, porque com certeza, você também pode ser um desses alunos. Tá, mas e quanto é que eu vou carregar na minha carcaça? Quanto peso eu vou carregar durante a minha formação militar? A primeira coisa que você tem que entender é que a carga que você vai carregar, o peso que você vai carregar na sua mochila, vai crescer ao longo da sua formação, geralmente, principalmente se você for ali para uma arma combatente, né, para infantaria, para cavalaria, para artilharia, principalmente para infantaria, porque o infante é aquele que faz, né, na sua natureza, atividades, né, incursões, operações a pé. Então, principalmente para quem for para a infantaria, pode se preparar para carregar muito peso. Agora, você não vai começar lá no comecinho, né, nos primeiros meses da SpaceX, nos primeiros meses da ESA, você não vai carregar já mochilas de 20, 30, 40, 50 quilos, até porque você não tem preparação física e mental para fazer isso ainda, tá? Então, durante a sua formação, a carga e a cobrança que você vai ter, ela vai crescer de forma progressiva. Então, eu lembro que, por exemplo, na primeira marcha que a gente fez lá na SpaceX, né, uma marcha bem curta, não estou lembrando aqui exatamente quantos quilômetros foram, mas acredito que foram 8 quilômetros. Isso dá aproximadamente, né, umas duas horas de marcha. Eu lembro que a nossa mochila, ela estava pesando algo em torno de 10 quilos, o que não é tão pesado assim, tá? E outra coisa, para você calcular o peso de mochila, quando a gente treina marcha, por exemplo, a gente geralmente calcula tendo por base o peso do combatente. Então, o percentual do peso do combatente. Vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que eu, eu peso 100 quilos, tá? Uma mochila de 10 quilos, para mim, representa o quê? 10% do meu peso. Então, para alguém que pesa 50 quilos, 60 quilos, uma mochila de 10 quilos, proporcionalmente é muito mais pesada para essa pessoa, não é verdade? Então, se você tem interesse de treinar marcha, tá? Inclusive, a gente tem treinamentos assim, na nossa tribo Usguerra, que é a nossa plataforma, a nossa comunidade de treinamento físico militarizado, tá? Já leva esse conhecimento para você, tá bom? Agora, como eu ia falando, né? Então, lá no comecinho da SpaceX, a gente carregava mochilas ali de 10 quilos. Inclusive, a gente era proibido de levar outros itens na nossa mochila que não fossem aqueles itens que eram obrigatórios. Até justamente para isso, para evitar que o aluno saísse colocando um monte de coisa dentro da mochila, quando fosse ver a mochila dele estava com 20 quilos e ele não conseguia terminar a marcha. E, aliás, a gente também era proibido de utilizar mochilas de grande capacidade, que são esses mochilones gigantes aí, por exemplo, que eu uso nos meus treinos, que a gente usa em cursos operacionais. Por quê? Para justamente limitar a carga que o aluno iria colocar na mochila dele, tá bom? Para que ele não botasse um monte de coisa aí e acabasse não conseguindo carregar a mochila. Então, no comecinho da formação, você vai carregar mochilas mais ou menos nesse peso, de 10, 12 até 15 quilos. Tá, e aí durante a formação, principalmente lá na AMAN, isso aí vai aumentando, principalmente para quem for para armas operacionais. Operacionais não, né? Armas combatentes, tá? Todas as armas são operacionais. E durante a sua formação lá na AMAN, como eu disse, as cargas que você vai carregar, elas vão aumentar ao longo do tempo. Principalmente para você que for ali para a infantaria, para a cabularia, para a artilharia, como eu falei, né? Principalmente para a infantaria. Então, você vai carregar mochilas ali, dependendo do campo, de 12, 15 até 20 quilos. Eu não lembro, né, qual foi o campo onde a gente teve uma mochila mais pesada. Talvez tenha sido uma marcha que a gente fez ali no quarto ano da AMAN, onde a gente podia levar bisura, podia levar comida, podia levar outras coisas. Eu acredito que a nossa mochila, ela devia estar pesando algo em torno de 22, 23 quilos, tá bom? Fora água e tudo mais. Eu acredito que a gente estava levando algo em torno de 25 quilos. Agora, nos campos, por exemplo, na prova esperante mega, a nossa mochila, ela pesava aproximadamente 15, 16 quilos. Aí você pode pensar, ué, na mega a mochila só pesava 15, 16 quilos? É, só que a gente carregava muitas outras coisas pesadas, né? Equipamentos, armamento, munição. A gente carregava muito peso além da nossa mochila, tá bom? Então, lembre-se disso. O que vai definir o quão difícil vai ser uma atividade, não é só o peso da sua mochila. É, por exemplo, se a marcha tem muito aclive, né, tem muita subida, tem muita desciva, descida, né, declive. É se choveu ou não. É se você vai ter muita atividade continuada, ou seja, você não vai parar por muito tempo, descansar por muito tempo. Então, tem várias outras coisas que tornam a atividade difícil além do peso que você carrega na sua mochila. Mas, resumindo, eu diria que durante a sua formação na SpaceX e também lá na ESA, tá? Você vai carregar ali entre 10 e 25 quilos, né, na mochila. Eu não vi, né, não conheço nenhuma atividade durante a formação onde você vai carregar mais peso que isso na mochila. Agora, repito, outros equipamentos, né, armamento, você vai carregar, sim, além da sua mochila. E, logicamente, é importante que você se prepare, prepare o seu corpo já desde cedo, desde antes. No nosso preparatório, no Elite 1000, nós temos uma preocupação muito grande com a preparação para o teste de aptidão física. Agora, você não deve achar que você tem que treinar só para o TAF. Não! Você tem que treinar para fortalecer a sua lombar, fortalecer o seu ombro, fortalecer os seus membros inferiores. Você tem que treinar, fazer exercícios de mobilidade também que vão diminuir as suas chances de ter uma lesão. Tudo isso a gente trabalha na Tribus Guerra. Você pode ingressar na tribo sendo ou não aluno do Elite 1000, tá bom? Então, é importante que você tenha essa noção, né? Treinar realmente para a vida. Treinar para ter uma carreira ali, né? Para ter uma formação onde você vai ter o melhor desempenho possível. Onde você não vai, inclusive, ter lesões, se quebrar, né? Você vai ter realmente o uso ali do seu corpo, da sua carcaça, na melhor forma possível. Então, lembre-se disso. Praticar atividade física, melhorar o seu condicionamento físico, tem que fazer parte da sua vida, da sua rotina. Porque o seu equipamento de trabalho principal como militar será o seu corpo e também será a sua mente. Então é isso. Agora você sabe quanto que você vai carregar na sua costa, na sua carcaça durante a sua formação militar. Fala pra mim o que é que você achou desse vídeo. Você achava que era mais peso? Que é menos peso? Você achava que era diferente? Fala pra mim aqui nos comentários. Deixa a sua opinião sobre o vídeo. Se você quer que eu faça outros vídeos também, deixa aqui nos comentários que eu sempre leio para trazer novos conteúdos para você. Um grande abraço. Fica com Deus. Fé na missão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.